Manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, não fumar e reduzir o consumo de álcool são alguns dos fatores de proteção da saúde, especialmente quando a gente fala das doenças crônicas. No Brasil e no mundo, o número de pacientes acometidos pelas chamadas doenças crônicas cresce cada vez mais. Mas afinal, você sabe o que são doenças crônicas? São patologias que se desenvolvem lentamente no decorrer da vida, persistindo por longos períodos e sendo muitas vezes assintomáticas. Elas são classificadas em dois tipos, as doenças crônicas não transmissíveis e as doenças transmissíveis. As transmissíveis têm em comum o fato de serem causadas por agente infeccioso, como vírus e bactérias. Um exemplo disso é a AIDS. Já as doenças crônicas do grupo não transmissíveis estão muitas vezes relacionadas, gente, ao estilo de vida de cada pessoa. Assim, sedentarismo, alimentação em desequilíbrio, consumo de álcool em excesso, fumo e drogas têm sido responsáveis por um grande número de doenças crônicas. Outro fator importante é a predisposição genética, ou seja, aquele histórico familiar. Um exemplo clássico de doença crônica não transmissível são os diabetes. Infelizmente, a maioria desses pacientes só descobre essas enfermidades depois que os sintomas aparecem. Nesses casos, a patologia normalmente já está instalada e seus efeitos podem ser irreversíveis. Por isso, gente, é importante descobrir a doença em sua fase inicial e manter o acompanhamento médico para evitar complicações. Além, é claro, sempre a gente vai bater na tecla aqui, manter hábitos saudáveis. E é justamente sobre a importância de manter um estilo de vida mais saudável que nós vamos conversar agora com a médica radio-oncologista. Ela que é escritora e palestrante, Priscila Furtado Pasquinelli. Ela tem boas dicas de como mudanças simples no dia a dia podem tanto auxiliar na prevenção quanto no próprio tratamento dessas doenças crônicas. Boa tarde, doutora Priscila e bem-vinda. Boa tarde, Lúcia. É um prazer estar aqui. E esse é um tema extremamente importante. A gente sabe que as doenças crônicas, elas vêm aumentando. E eu sinto isso no consultório. O paciente começa a usar um determinado medicamento por causa de uma doença. Dali a alguns anos é mais um, depois mais um. E ele vai colecionando aquele monte de comprimidos. E às vezes a gente não tem tempo suficiente para falar sobre todas as mudanças que ele pode fazer na vida dele. E que vão contribuir e evitar, inclusive, que ele tome tantos medicamentos. Porque se ele adoeceu, é porque ele tinha um estilo de vida que facilitou esse processo de adoecimento. Então, se ele não tiver atenção para isso, se ele não realizar nenhuma mudança, o medicamento vai controlar a doença por um tempo. Mas se ele não mudar absolutamente nada no estilo de vida, essa doença vai continuar progredindo. E aí a gente estava falando de hábitos saudáveis, isso já deve ser iniciado lá na infância. A criança está vendo o pai e a mãe ali comendo fruta, comendo legume, a comida de verdade, o arroz com feijão, a proteína. A criança vai fazer igual. Agora, se a criança ver o pai comendo ali o enlatado, aqueles ultraprocessados, ela vai seguir. É aquela frase, o exemplo arrasta. Tomando refrigerante todos os dias, né? Esses ultraprocessados, a gente sabe que isso traz um prejuízo para a saúde. E a gente precisa ser um exemplo para as próximas gerações. Mas a gente também precisa se preocupar em viver bem. E quando a gente cuida do nosso corpo, a gente vive muito melhor. E às vezes as pessoas pensam, ah, é só alimentação saudável e atividade física, né? Ou então não beber, não fumar. Mas quando a gente fala de estilo de vida, isso envolve muitas coisas, além da alimentação, da atividade física e dos vícios. Fala, dá algum exemplo para a gente do que a gente pode incluir no estilo de vida. Sono, que é algo que muitas vezes é negligenciado. Por quê? Porque as pessoas, parece que é até bonito falar, né? Ai, não estou dormindo nada. Agora eu trabalho demais e faço muitas coisas. E o descanso? Onde é que está o descanso na sua vida? A importância da pausa? O sono, a espiritualidade, o amor. A gente precisa pensar também, uma coisa que as pessoas às vezes não querem conversar, dinheiro. Até a saúde financeira influencia na nossa saúde. A sociabilidade, você convive com pessoas, os relacionamentos, com quem você se relaciona, como você se relaciona. Até porque quando a gente fala de finanças, esse é um assunto que tira o sono de muitas pessoas, né? Então por isso que é importante a gente sim falar e incluir no estilo de vida. Tudo que a gente vive, né? A forma como nós escolhemos levar a nossa vida, como o nosso humor se encontra. Hoje a gente tem um problema sério que é o estresse crônico e isso propicia o adoecimento. Então a gente precisa sim, existem ferramentas pra gente lidar com isso, pra reduzir esse estresse. O estresse agudo, ele é inevitável. É aquele imprevisto que acontece na nossa vida. Eu falo em algum momento, alguém da nossa família vai adoecer, alguma dificuldade a gente vai ter que superar. Isso faz parte, eu desconheço uma pessoa que nunca tenha passado por nenhuma dificuldade. Então, esse estresse agudo, ok, aquilo vai ser passageiro. O problema é quando no dia a dia, todos os dias a gente vem se sentindo assim. Cronicamente, ou seja, por um tempo muito prolongado, meses, às vezes até uma vida. Porque, bom, eu trato câncer, eu sou radio-oncologista, então trato pacientes com câncer e frequentemente no consultório a gente vê pacientes chegarem ali em torno de seus 50, 60 anos, porque é uma doença que acontece com a idade em geral, né? Pode acontecer em qualquer idade, mas geralmente é com envelhecimento. E essas pessoas chegam no meu consultório e dizem assim, doutora, agora que eu ia curtir a minha vida, eu adoeci. Agora que eu aposentei, que eu ia ficar tranquilo, isso sempre me tocou profundamente. E acho que é um dos motivos, inclusive, que eu estou aqui hoje e que eu faço esse trabalho. Porque esses pacientes me ensinaram que a vida, ela precisa ser boa o tempo todo. E ela precisa ser vivida hoje, né? A gente se preocupa muito com, ai, meu, amanhã, ai, eu tenho que trabalhar hoje muito pra eu conseguir juntar dinheiro, porque amanhã ou ai, na semana que vem. Não, a gente tem que pensar no hoje, ninguém esquece. E eu ouvi uma frase uma vez, não lembro quem me disse, mas diz que a vida é presente e ninguém presta atenção nisso. Se é um presente, todo mundo gosta de ganhar um presente, né? A gente acorda, a gente tá no presente, mas ninguém valoriza isso. E existem pequenos presentes ao longo do nosso dia. E nós podemos escolher sermos um presente pras pessoas que nos cercam. Eu falo porque eu já observei tantas mudanças nos meus pacientes e eu aprendi tanto, que hoje o meu objetivo é ensinar isso pra todo mundo. Então, sabe quando você acorda de manhã? É natural. Às vezes a gente acorda e fala, ai, nossa, tenho que trabalhar, tenho um monte de coisa pra fazer. Ai, não, eu queria ficar na cama. E aí, às vezes, a gente vai arrastando, né, essa sensação o dia todo. Vai carregando aquilo e termina o dia mais cansado do que começou, né? E existe outra forma. Existe uma forma assim, você pode acordar cansado e falar, poxa, mas tudo bem, tô aqui, tô respirando, o que é que eu tenho pra hoje? E aí, observa, começa a observar. Sorria pra alguém que tá no seu caminho. Eu sei que você não tá afim, às vezes, né? Às vezes a gente não tá afim. Mas faz uma forcinha. Porque, às vezes, esse pequeno esforço, ele pode trazer algo tão bom pra você. O seu sorriso pode mudar a vida de alguém e esse alguém te retribui. E um bom dia. E as pessoas com quem você acorda aí na sua casa. Escolha tomar um café da manhã. Escolha abraçar alguém de manhã. Existem tantas possibilidades ao longo do seu dia, tanta coisa que você pode fazer pra ser mais feliz. Coloque uma gotinha de amor em tudo aquilo que você faz. São mudanças simples. Você não tá exigindo nada. Tipo, ah, não tá falando ali, gente, você tem que comprar um carro novo pra você ser feliz. Não tá falando, olha, você tem que mudar do seu apartamento porque seu apartamento tá com aquela goteira. Ah, isso te deixa de mau humor. Não, por mais que tenha essa goteira no seu apartamento, pelo que eu entendi a doutora Priscila falar aqui, agradeça que você tem um apartamento, que você tem aonde morar. Tenta ali no dia a dia chamar alguém pra consertar essa goteira que tá ali te deixando tão estressado, pra esse estresse não virar crônico. É basicamente isso. Quando a gente muda essas pequenas coisas do nosso dia a dia, imagina que é como se a gente tivesse com um copo vazio. E aí todos os dias você vai colocando uma gotinha. Isso vai se enchendo. E mesmo que você tenha alguma insatisfação, alguma dificuldade, algum problema, nesse momento é que se torna mais importante ainda você cuidar da sua saúde mental, você cuidar das suas emoções, você olhar pra essas insatisfações. Por quê? Porque a energia vai vir disso. De todas as coisas boas que você faz. Num momento difícil, o que nos sustenta é tudo aquilo de bom que a gente fez. É tudo aquilo que a gente sabe, fala, poxa, olha, eu faço isso na minha rotina, meu dia é assim. Então, apesar de estar tudo difícil, eu vou conseguir. E se você, quando você cria tudo isso, o seu entorno também começa a ficar assim. Por quê? Porque as pessoas vão se aproximando, você vai vivendo mais em comunidade, isso traz sensação de pertencimento. Então, inclusive, numa hora difícil, alguém pode te ajudar. Eu, por exemplo, pra vir hoje aqui, eu tive uma intercorrência, tinha um paciente numa urgência, eu falei, meu Deus, eu venho, vou. E antigamente eu tinha vontade de dar conta de tudo. Hoje não, eu passei a mão no telefone, conversei com uma amiga, falei, olha, você tá tranquila? Existe a possibilidade? Não, sim. E aí quando você recebe um sim de volta, quando você tem a capacidade de pedir ajuda e você recebe esse sim, essa ajuda, pronto, o dia já muda. E aí eu tenho certeza que o dia que ela precisar e ela me pedir, eu também vou ajudar. É assim que o mundo funciona. É assim que ele precisa funcionar. E você falou uma coisa, né? A gente não é obrigada, principalmente no caso da mulher, da mãe, a abraçar tudo, viu gente? A gente não consegue abraçar o mundo, né? Então, esse caso que a doutora falou, do exemplo dela, é muito real. Falou, olha, surgiu uma emergência, um imprevisto, mas peraí, eu já tinha assumido um compromisso, eu vou tentar ajuda. Buscar ajuda é algo muito importante e a gente nota que cada vez menos as pessoas buscam ajuda. A comunicação, o diálogo, a coragem, a humildade. Pedir ajuda exige que a gente seja humilde. A gente calça a nossa sandalinha da humildade e fala, ai meu Deus, eu não dou conta hoje, eu não vou dar conta de tudo. Porque senão eu ia ter que pegar a estrada correndo, eu ia me colocar em risco, às vezes colocar outras pessoas. Então, parem um pouquinho no seu dia a dia. Sabe aquele dia que você está sobrecarregada e você fala, mas parece que eu não vou dar conta hoje. E pensa na sua rede de apoio. E se você não tem rede de apoio nenhuma, talvez esse seja o momento de começar, porque nós temos bilhões de pessoas nesse mundo. Gente, o ser humano, ele gosta de falar assim, ele gosta de ajudar. A gente gosta. Quando alguém pede ajuda, você não quer fazer de tudo para ajudar? E ainda falo, né, ainda mais em Minas Gerais, parece que o mineiro é muito prestativo. Então, não tem porquê a gente não buscar ajuda, a gente ter vergonha de buscar ajuda ou ter medo também, né? Exatamente. O mineiro é acolhedor, né? A gente tem essa fama do jeitinho mineiro de ser. Então, a gente precisa colocar isso em prática, levar isso para frente, para o mundo, para as outras pessoas. Se a gente olhar a nossa realidade hoje, o mundo está carente disso. E a gente precisa começar. E começa pela sua atitude, por uma atitude pequena, que você tomar aí no seu dia a dia. É isso. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Isso também é saúde. E aí eu já te faço uma pergunta, né? Para essas pessoas que estão passando por algum momento difícil, seja de saúde ou seja com algum problema financeiro na família, qual dica você daria, né, para essa pessoa, ela parar, né? Você disse, às vezes está num dia muito difícil, para. A pessoa para, para uns cinco minutinhos, ela faz o que nesse tempo? Respira. Respirem, voltem a respirar. Naquela correria, a gente esquece disso. Quando a gente respira, a respiração hoje, existem técnicas de respiração profunda, mindfulness, atenção plena. E tudo isso traz um benefício muito grande quando a gente fala de estresse, de ansiedade. São ferramentas de controle. Gente, daria, sim, um mês de programa para a gente falar sobre isso, mas basicamente, quando a gente respira fundo, os pulmões, eles abraçam o coração e ativa o nervo vago. O nervo vago, ele vai reduzir a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, traz uma sensação de calma e de paz. A gente consegue desacelerar, sair daquele pensamento acelerado, daquele turbilhão que passa na nossa cabeça. E aí, a gente consegue dar uma pausa. Isso traz uma sensação de controle. Por quê? Porque a respiração, ela acontece sem que a gente pense nela. Mas se a gente quiser controlar, a gente consegue controlar por um tempo. Então, isso traz uma sensação de controle. Você fala, pronto, agora eu me acalmei, agora eu consigo pensar com um pouco mais de clareza. Agora eu consigo, talvez, enxergar uma outra perspectiva, encontrar uma saída. Eu respiro muito, o tempo todo. Sempre que ensino os meus pacientes. Em pouco tempo, você precisa ver como que eles vão colocando isso em prática e vão mudando, e vão trazendo para mim, doutora, olha quanto benefício, quanta coisa já mudou na minha vida. Melhora relacionamento, porque, sabe aquela coisa que às vezes as pessoas falam sem querer? Sabe quando, no calor da emoção, você solta uma frase e aí ela não tem mais volta? Então, a respiração ajuda, inclusive, nisso. Você dá aquela pausa, hum, não, não vou falar isso agora, vou me acalmar um pouquinho, daqui a pouco eu retomo esse diálogo. Dá tempo de pensar, raciocinar um pouquinho, segurar aquela emoção e evitar alguma coisa pior. Exato, você não fica escravo da emoção, né? Você toma conta e você realmente se torna aquilo que você é. Não, espera aí, eu não sou escravo disso, eu respirei e agora eu vou tomar uma conduta mais madura. Doutora Priscila, a gente está chegando no finalzinho, eu sei que dariam vários programas, mas a gente não vai conversar muito aqui no Fala Minas, dá dicas, né, assim, de pílulazinhas rápidas para que as pessoas concluam melhores atividades no seu dia a dia, para que esse estilo de vida passe a contribuir com a saúde. O básico realmente está relacionado à alimentação, atividade física e não ter vícios. Então, parar de fumar, parar de beber, são grandes passos. Manter uma alimentação saudável, então, o mais natural possível e manter o corpo em movimento. Escolha uma atividade física que você goste de fazer, porque isso aumenta a chance de você conseguir mantê-la ao longo da sua vida. Mas não só isso. Se fosse para deixar um recado final, eu diria para vocês, respondam a pergunta. Onde está o amor na sua vida? O amor na sua vida, ele pode estar em um lugar completamente diferente de onde está o amor na minha vida, de onde está na sua, né, Lúcia? Então, pergunte-se isso todos os dias. Onde está o amor? E se você não achar, escolha um lugarzinho para você plantar essa sementinha todos os dias. Essa é a semente que mais floresce, que mais preenche o nosso coração e que com certeza vai colaborar para a sua saúde, porque quando a gente se sente bem, a gente entra num ciclo de bem-estar. Sentindo-se bem, você automaticamente não vai aceitar o que te faz mal. Você mesmo vai começar a procurar coisas que te fazem bem e a sua saúde só tem a agradecer. Não só a sua saúde, mas a sua vida. Olha, gente, anotaram os recados? Se não anotou, entra na rede social, olha, é arroba médicadavida, que é a do doutora Priscila, né? A gente colocou aí, olha, é arroba médicadavida. Tem muita coisa, muito conteúdo legal lá para você. Pode acompanhar que você não vai perder tempo na sua vida. Muito pelo contrário, você vai ganhar tempo de vida, viu? Doutora Priscila, muito obrigada. Bom retorno para Pouso Alegre agora, viu? Muito obrigada, eu que agradeço.